Nós somos Aqueles Caras e hoje tentaremos descobrir quem vende... Parei, 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 vambora. Conteúdo adulto, cinco participantes, quatro impostores e um que fica peladão na internet. Será que conseguimos acertar? Vem descobrir. Vídeo Aqueles Caras, quem vende conteúdo adulto. Quando eles dizem conteúdo adulto, galera, o que eles querem dizer? Com conteúdo adulto? Conteúdo deixado ao público adulto, tipo de trabalho. É tipo isso? Jogo de Damas? Alguém pode me dizer o que mais ou menos significa? Tipo Excel? Deve ser, senão não fazer imposto de renda, algo do tipo? Ah, perfeito. Ah, tá. Então é coisa pra adulto mesmo, né? Ah, tá. Entendi. Vambora. Vamos lá, então, Aqueles Caras. Vamos descobrir. Olha o bonde que tá chegando. Boa noite a todos. Cara, olha esse malandro, velho. Tu é do caralho. Tu é do caralho. Boa noite a todos. Vocês sabem por que vocês estão aqui, né, gente? Um ou uma de vocês vende conteúdo adulto na internet. Resta a nós descobrirmos... Ele tá hipnotizado com o Igão. Cara, exatamente, cara. Friveres, que é isso? Vamos começar, então, já. Primeiro só o nome da galera, a gente já vai entrando mais detalhadamente na... O que eu tô pegando pela pilha daqueles caras é que a pessoa, ela tá totalmente fora do radar, assim, tá ligado? Quem é, de fato, a pessoa do vídeo tá voando baixo no radar, tá ligado? Então não é o comportamento, não é a roupa. As respostas vão ser bem difíceis da gente achar, mas... Vamos se apresentar, exatamente. Indigualmente. Você, meu amor. Começando por aqui. Fabiana. Fabiana. Quantos anos, Fabiana? 26. Ele não botou no Clem. Ele é forte, tá? 23 anos. O Igão tá aqui. Tá dando alguma merda no podpá, é? Que eu não tô sabendo. Pô, eu já sou fã dele. Você, meu querido? Sou teu chará, Guilherme, 31. Gui, 31. Parece um pouco Freibuzina. Boa, papo reto! Zagueiraço Freibuzina, tá? Sem cabelo. Trouxe o título pra nós. É, a buzina sem o Freibuzina, né? É, é, é. E você, meu amor? Natália, 29 anos. Natália? Tamara, tenho 30. Cara, eu tô bem confuso ainda, tá? Tô tudo, por enquanto, tá vendo todo mundo suave. Até então, não dá pra tirar nada. Tô disparado mais novo, né? Mano, ele já tá fazendo barulho, né? O maluco é pra frente, hein? Cara, a produção arruma onde essas pessoas? O maluco é pra frente. Parabéns, galera. É, eu tô muito curioso já pra saber quem que é esse figura. Conta a tua história pra gente, vai. Não sei se vai parecer, né? Mas eu sou professor de Muay Thai. Faço luta em 2014. Parece novo. Aí na pandemia, pô, acabou o Muay Thai, né? Acabou, acabou o exercício físico, acabou tudo. Aí eu fiquei, né? Dingobel, né? Qual que dingobel? Dingobel. Tá ligado, não? O que que eu fiz? Comecei a ensinar luta no meu Instagram, tá ligado? Aí tipo assim, mano, voltou tudo, tá ligado? Perdi a academia que eu dava aula, geral já meio quebrado. Voltei meio assim, tá ligado? É, tava mais com conteúdo na internet mesmo, dando aula. Só me desculpa, o teu conteúdo nessa época era só de luta. Só de luta, mano. Não tinha nada a ver com outra coisa, era só luta. Hoje lutador de Muay Thai pra vendedor de conteúdo adulto. Ele já tá na frente. Isso é uma parada muito bizarra. Tinha um parceiro mil? Ainda não. E eu vou te falar, eu vou te falar, talvez você não viva nessa bolha, não aconteceu comigo, mas já tive vários amigos aí, tipo assim, os moleques mais cheipados, os moleques mais gato, né? Vamos botar dessa maneira. Que a proposta chega. Proposta pra fazer um ensaio tal, pra fazer tal coisa. Ganhar uma bolada pra fazer tal coisa. Chega. A proposta chega. Que papinho? Não, mas eu tô falando sério, cara. A proposta chega. Alô? Tô falando sério, cara. Aí ele começou a fazer modelo fitness, tá ligado? Aí ele foi entrando nesse mundo aí, mano. O cara já tava fazendo conteúdo, mano. Pra frente, ex, mano. Tá ligado? Quando geral descobriu a primeira reação dos caras, foi como? Que isso, cara? Mas depois geral foi vendo que o cara foi mudando de vida, né? Um carrinho novo aqui. Vai pegando, vai pegando. Já não é mais tão vergonhoso assim, mano. É. Falei assim, vou começar também, né? Ah, como? Namora, né? Seis anos aí namorando. Entendeu? Aí eu falei assim, pô, mas será que ela vai aceitar de boa? Eu, pô, entendeu? Sunga, depois... Nós já tavam os contos todos avançados. Entendendo? Tava pra frente. Eu ia vir... O maluco é o clube que tá todo de lorota. Trocando porrada de sunga. É, bagulho doido. Tipo assim, nessa jornada tu sempre teve a confiança de que tu teria um produto digno de ser apresentado. Ele quer saber se tu é bem do outro. É inacreditável, ele não quer saber. É inacreditável. Não, pô, tu vende conteúdo na internet. Tem que ter um diferencial. Tem que ter, pô. Tem que ser um bagulho... Diferencial. Tá entendendo? Diferencial. Lá veio o macial, piscineiro. Tem que ter que saber quem malha aqui, né? E a... A veiúda? Eu não quero saber do teu braço, não, pai. Conta um pouco da tua história, Fabi. Em junho do ano passado, a ex-namorada do meu namorado me ligou, pediu pra eu parar de procurar o namorado dela. Eu me perdi já. Quê? Mas tu pegava o cara? Eu não entendi essa parte. Ele namorava comigo. Que que é isso? Não, a mulher falou assim, não fica mais coerido. F***, eu não entendi. Não, terminou. Ela falou, para de ligar pro meu namorado. Eu falei, tudo bem, então. Eu tô perdido, gente. Tu namorava o namorado dela? Sim, em junho do ano passado. Nossa, eu demorei muito pra entender. Irmão, não tô entendendo nada. Quem namora quem? Quem é porno? Cara, ele não entende nada. E aí, minha filha? Fui pra Espírito Santo encontrar a minha amiga Lime. Cheguei lá, eu falei, nossa, fulana também, não sei o que. É só a vodka cara, o Husky caro. Amiga, vamos que eu pago. Falei, não, a gente tá fazendo esse dinheiro, que você não trabalha com... Carida Marcelo. Só faz uma semana. Aí ela, amiga, tô vendendo conteúdo na internet. Eu falei, mais de quê? Ela, adulto. Falei, mas programa fazendo? Porque eu não... Eu sei que é não. Não tava ligada. Aí ela foi e começou a me explicar. Não, não preciso fazer programa não. Cara, olha só. Luísa Sonza mandou cinco reais. Boa noite, chat. Boa noite. Poderiam me falar onde está o Chico? Ele falou que ia no banheiro, mas até agora não voltou. Estou no aguardo. Cara, brinca com a série não, cara. Aí, tua babaquice aí, tá vendo? Cara, eu vou fazer um breve comentário. Era melhor eu evitar, mas aqui é coragem pra falar, tá? Não sei se tem mulheres no nosso chat aí. Deve ter. Sempre fica uma ou outra de butuquinha. Mas eu vou falar. Isso vale pros dois sexos, né? Pro homem e pra mulher. A venda de conteúdo nessas paradas da internet hoje em dia, embora você ache que seja uma parada, tipo assim, absurda, tipo assim, cara, quem é que faz uma porra dessa? Ou, tipo assim, quem é que pagaria pra uma porra dessa? Cara, ela é extremamente lucrativa. Apesar de você saber, assim, poxa, tá falando óbvio. É óbvio. Eu vi aquela, sei lá, beissola do Olifãs falando que ganha milhões. Cara, essa aí, ela é historadaça. Eu tô falando de pessoas anônimas, irmão. Que ganha, tipo assim, dinheiro e ganha de verdade. E ganha... E é dinheiro mesmo, tá ligado? Não é brincadeira não, mano. E, tipo, e se antes a gente falava de pessoas que participavam de pornografia de fato, pra frente, mano, hoje em dia não precisa nem disso, mano. Não chega nem perto disso, tá ligado? E ainda assim faz um dinheiro forte. Isso é muito doido, mano. É, no tic-tic, de baby doll e biquíni normal. Só que com menos roupa sensual. Eu falei, e eu tô me humilhando. Você mandou ligação de porra, de moleque. Aí ela começou, aí foi me explicando, né, né, né. E ela meio que, a gente fica trocando figurinha. Então ela foi a sua porta de entrada. Pois é. Mas é melhor a história do Arthur, né? Como você sabe... Chico Moedas mandou dois reais. Rapaziada, faz a cobertura aqui que eu tô com um esquema legal no banheiro ali. Distraia, Luísa, por favor, lá. Ah, qual é, cara? Pelo amor de Deus, cara. Calma aí, Chico. Meu chará, tua vez agora. Vamos lá, então, cara. Eu tinha uma marca de roupa e essa marca faliu. Aí ficou pelado. Aí tu foi bem, filho. De ficar pelado, tu entende. De ficar pelado, tu tá ligado. Caralho! Tomou invertida! Demorou? Ele tomou invertida! Só que assim, tu tá desmonetizando. Eu tô monetizando, cara. Ele foi bem demais. Tomou invertida. Mas com ele também, vocês três lutando. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Faz vocês três lutando, cara. Que é isso, cara? Vou te falar o bagulho. Vai ficar ruim pro nosso amigo pisar, né? Pô, mas pra tu também é um bom, né? Um bom chamativo, pô. Tu tem um apelido perfeito pra esse tipo de conteúdo adulto, cara. Que é isso, gente? Que é isso, né? Mas enfim, pô. Vem, vem, pô. Tu estudou. Tu estudou. Não, não, desculpa. Bom, se fosse ter uma luta, eu e Pig, ia ficar complicado pra ele. Já viu bis branco? Olha aí. Cara, eu nunca vi esse vídeo do Pig, né? Um camarada meu brincou comigo assim. Cara, e agora? Tu tá falido aí. Deu... Perdeu um pouco dessa... Da parada da roupa. Que que tu vai vender o teu corpo? Começou nessa resenha. Eu falei, pô, vai vender meu corpo? Pô, que porra de resenha é essa? No princípio ficou aquela ideia meio merda. Aí eu falei, cara, quer saber? Vou fazer o seguinte. Era meados de 2022, isso lá em agosto mais ou menos. Eu falei, cara, Copa do Mundo chegando. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um conteúdo até final de dezembro, até a Copa rolar. Se a parada fluir... Se a parada fluir, eu vou desenvolvendo a parada. Falei, não. Mas tu fez temático da Copa. Olha! O cara fez temático, tipo... 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 Tipo os sanduíches da Copa do McDonald's. Que porra é essa, cara? Vai ganhar cupom de risco. Cara... Tô te falando. O cara tá maluco. Dizido de fuleco, cara. Perdão. Fuleco voando. Fuleco voando. O Guilherme é um dos maiores piruques que já passaram assim. Ele passa inicialmente desapercebido. Mas o mote dele começar a lançar com todo adulto... Todo ele começa a falar. Você que tá chegando a Copa, irmão. É tipo assim, é brincadeira, né? É loucura. Eu ia falar que tu fazia conteúdo adulto na Copa do Mundo. Temático. O que que tu fazia, filho? É mentira. Tu ficava duro pro lado que era o time? Que tu achava que ia ser campeão? É, é mentira pra caralho. Ah, não. Só que, pô, a questão é... A Copa... Esse é o primeiro a sair. ...próximo do Natal. Então eu aproveitei duas temáticas ali. Pô, óbvio paralelo. Papai Mel chegou também. Não, isso foi uma ideia. Foi uma ideia. Tu pensou em ficar pelado na Copa? Não tem nada a ver, cara. No primeiro momento, eu não quis fazer nada peladão. Ou seja, já foi errado depois. Zero fuleco. Zero fuleco. O meu público, sendo muito sincero, o meu público eram pessoas de meia e terceira idade. Tá pro reto, pô. Tá pro reto. Aí a parada eu tava pensando nesse público, porque é um público... Você falou que é muito mentiroso, cara. Tem que eliminar... Já tem que eliminar ele. Na atividade, né? No sentido geral. A pipa do vovô sobe sim, pô. Fulecagem. Aí é o seguinte... Fulecagem. Só pra interromper um pouco a tua historinha, tipo... Qual que é o teu arroba? É um fulequinho? Fuleco e tal? Ah, cara, eu vou deixar em off e depois eu te mostro. Mas se quiserem... Não, você quer saber o arroba só. Ah, é o meu nome. Eu deixo o meu nome. É o seu nome? É. Aí já começa a ver aqui que tá esquisito. Porque seu nome deve ter vários arrobas iguais. Só Guilherme? Ah, não. É GuilhermeFrança92. 92? Esse é teu e-mail, né? Não. Não é teu e-mail, não? Não. Meu, assim... Não, porque eu entendi o que você falou. Tipo assim... Geralmente é um nick de algum personagem. É, tá ligado? Ah, não. Alguma coisa assim... A temática foi só pra criar ali, mas eu boto na minha cara, assim. Não tem essa. Você, Natália, por favor, sua vez agora. Eu trabalho hoje em dia não só com a plataforma adulta, tá? Eu tenho um trabalho, eu tenho um fixo, bonitinho. Porque minha mãe não sabe. Eu não sabia, no caso, né? Não, minha mãe não sabe. Minha mãe não mora no Brasil. Minha família não mora no Brasil, na verdade. Eles foram, tem um ano. E aí eles falaram, vamos. Só que assim, minha vida toda tá aqui. Então eu falei, cara, não vou, não vou largar tudo aqui. E ela falou, tá bom. Você vai, mas também não vou pagar nada. Então o agente da minha amiga, que trabalhou num programa, ele falou, cara, você já pode ter fotos de Sean Swartz, assim, de biquíni e tal. Você já tem um número considerável de seguidores. Por que que você não monetiza? Falei, tá bom, eu preciso de dinheiro. E foi isso. E aí tira um cascalinho legal. Um cascalinho legal. E assim, eu espero não ser demitida, tá? Então calma aí, Nath. Ela tem trabalho em office e tal. Você faz conteúdo adulto sem que a sua família e o seu trabalho saibam. Sim, até o momento continuo trabalhando tranquilamente. Minha família não sabe também. Mas sabe que esse vídeo vai pro ar, né? Ó? É... Tá tentando escolher a família, tentando escolher o trabalho. Cara, vamos tentar então dar essa moral pra Nathália? Tipo, não conta não, não espalha não. Tamara, por favor, falta você contar a sua história. Então, a minha história também é aquele lance de pandemia, né? E MT, boa noite, mano. Eu era tatuadora e aí veio a pandemia. Eu tinha acabado de entrar no estúdio que eu queria muito entrar. Um mês que eu tava lá, o estúdio fechou por alguns meses por causa da pandemia. Só que aí eu acho que eu tinha perdido clientela. Tipo, passou aquele período de 2020. E tava muito difícil, a agenda muito vazia. Eu tendo que pedir dinheiro pra minha família. E aí eu já conhecia, já seguia umas meninas que trabalhavam com conteúdo. E eu via que elas faziam conteúdo assim, artístico. Era bonito, sabe? Aí eu já tava pensando assim, eu consigo fazer essa parada aí. Porque modéstia a parte, minhas luzes são muito lindas. Aí veio um seguidor muito antigo. Veio me falar, pô, não sei se você tá ligado nessa parada de venda de conteúdo. Será que você toparia fazer umas fotos? Só que ele foi muito respeitoso e educado. Eu vendi meu primeiro pack de fotos pra ele. Fiz tipo, sei lá, umas 10 fotos assim. Acho que ele me pagou 300 conto. Um pouco dessa. Bom preço. Ó, essa mina, ela foi... É de fato assim, né? É de fato assim. Pequizinho, pequizinho de marola na DM. Porque, mano, a Gabriela já me falou... Eu já falei essa porra aqui, velho. Qualquer mina... Mano, tu pode perguntar pra qualquer amiga que você tiver, cara. Qualquer uma que tenha Twitter e Instagram. Qualquer uma já ganhou uma DM de um esquisito pedindo foto, um pack de foto do pé. Por 500 reais, cara. Qualquer um... Mano, qualquer um... Óbvio, né? Eu tô exagerando. Qualquer um. Mas, irmão, não é difícil você ouvir essas histórias, cara. Não é difícil, cara. Tipo assim, qualquer esquina, tu ouve essas histórias, cara. Desses pequezinhos aí, de pequezada. Aí começa assim. Essas histórias de que, ah, eu vi o meu amigo. Aí eu tomei, botei cara da coragem ali. Comecei a vender pra caralho e foda-se. Eu acho que é meio fantasioso, tá ligado? É meio que é assim. Começa devagar, é pequezinho aqui. É duas fotecas. É um videozinho, né? Cara, gente. Isso não existe aqui não. Tô precisando de quê de reais urgente. É isso. Pô, cara, tenha piedade. Foi assim que você começou o teu... Fala, Alves. Fala, Alves. Fala, Alves. Não, pega copinho d'água, por favor. É. O que que o amigo falou aqui? Desculpa. É, cara. Espeitoso e educado. Vendi meu primeiro pack de fotos pra ele. Fiz tipo, sei lá, umas 10 fotos assim. Acho que ele me pagou 300 conto. Um parado dessa. Bom preço. Cara, gente. Isso não existe aqui não. Não, filho. Tu vai pra casa não. Isso aqui não existe. É. Pô, cara, tenha piedade. Eu já tô no arronho, né? Fala, Alves. Fala, Alves. Fala, Alves. Fala, Alves. Pega copinho d'água, por favor. Atacante nato. Trezentos reais, dez fotos. Isso tá maneiro. Isso tá maneiro. Isso é dia dele. Olha isso aqui. Minha mesa, pelo respeito. Gente. Histórias bonitas. Falando que é o normal, é o normal. É a sua trajetória. É que eu não consegui te tacar. Cara, então... Fala aí, baby. Fala aí. Pra mim, a história da Natália é muito inconsistente, mano. Porque a família dela não sabe nem o emprego. Ela vem gravar um vídeo. Gravar um vídeo pra internet, tá ligado? E ela vai se expor. Não, ela vai se expor, não. Ela vai... Tipo assim, primeiro, a família não sabe, o emprego não sabe. Eu tô pensando aqui com a cabeça dela, tá? Ela poderia pensar, tipo assim, se eu for lá, tipo assim, milhões de pessoas vão querer acessar minha parada. Eu vou poder largar meu trabalho, eu vou ganhar ainda mais dinheiro. Se minha família souber, foda-se, eu não faço um bagulho escrachado. Tá ligado? Ou faz, né? Não sei. Enfim, pra ela é uma exposição que vai dar muito mais dinheiro do que ela vai perder. Então, acho que não é muito válido falar assim, ah, tá tentando esconder, tá ligado? É. Mas a minha família também não sabe, não. Ah... Você tem parentes no exterior, que nem a Natália? Não, assim, eu bloqueio todo mundo que eu posso. Meus pais são pessoas meio offline. E quando você trabalha nesse ramo, você tem que saber que uma hora as pessoas vão saber. Tá, e você já tá pronta pra quando as pessoas souberem? Emocionalmente, não muito, assim, mas vai acontecer e é isso. A gente já ganha o dinheiro? É. Aí! Vocês sabem da família? Sim. Minha mãe sabe. Só tem mãe, filho. Só tem mãe. Tega! Tega! CPX está tega! Faz um bagulho legal, Igão não vende essa p**** não. Igão não vende essa p**** não. Não, mano, então, porque assim, a história do Guilherme, pra mim, foi até que eu perguntei, né? O negócio do Arroba? Não, tipo assim, é uma história que eu acho que é consistente, mas acho que é a história que ele tava bolando, que ele pensou, que ele fez a estratégia, tá ligado? Pô, tu já chegou com todo um marketing. Não, é, tipo assim, pô, mano, ele é bom no que ele tá fazendo. Foi o pior de todos. Não, total. Ele é gênio da bola. Ele é bom no que ele tá fazendo. Ele viu bem e ver nada. Mas, mano, o bagulho do arroba me pegou, tá ligado? O velho tá quietinho, né? Tem teu arroba, tu sabe de cabeça, mano. E o Guilherme, sei lá o que, 92, parece que é um negócio, tipo, meu e-mail é hotmail, tá ligado? Porra, de 2002, tá ligado? Bom, tenho certeza, se eu pesquisar seu arroba agora, não vai aparecer nada. Natália, qual que é o teu arroba? Qual que é o teu arroba? Lua, causa minha bomba. Lua? Porra, sujeitivo, sujeitivo. O que que é isso? Caralho. É a lua mesmo, é a lua. E não é minguante, não. Papo reto. Não é minguante, não. É tatá, underline, PRD. Mia Fakri. Fakri é meu sobrenome, Mia, porque no começo falavam que eu parecia minha Cali. Sabe quem é esse pig? Eu não sei, eu dei um burro. Eu não sei quem é, eu não sei quem é, eu não conheço. Mia, como é o sobrenome? Um monte de hipocrisia isso aqui, gente? Pô, sem vontade de maluco. Mia, o que? Sem vontade de maluco. Tá tentando dar de maluco, né? Quem é a minha Califa? É aquela mina médica, porra, que a gente doa a maior cabeçada, porra. Bagulho de médico sem fronteiro, é uma parada dela. Eu só conheço um Califa, um ex-Califa, porra. Eu curto muito o trabalho dela. Mas assim, eu vou falar, tá bom, pra mim, tá bom? Eu não acredito que vão vendo o bagulho, não, mano. Que classe. A gente já pegou, né? Foi da dela, né? Mas o qual que é teu arroba? TTK Lourinho 7. TTK Lourinho 7? Que a história é completa, velho. Acho que ele não mesmo, mas assim, e também assim, eu não compro, mano. Guilherme e Fabiana. Eu não compro a história da Copa do Mundo. Fabiana? Eu não compro. A Fabiana tá de boa. A Copa do Mundo eu acho que é pior. Eu compro, tá? Mandei pra ele, nem viu meus direitos. Calma, gente. Calma. 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 Verde eu ganhou uma ideia. Compra a ideia. Mandei pra ele o cupom pra ele entrar lá no canal. De graça. Vocês vão cair nessa. De graça. Vocês vão cair nessa. No futuro? Vocês vão cair nessa. Vocês vão cair nessa. Você ganhar o cupom. Caramba. Mandou pro errado O Pig tá Aqui o Pig Aqui o Pig O Pig tá assim No jogo de hoje No vídeo de hoje O nosso Pigzada Tá solto Mandou pro errado Pô, isso não existe, né? Pô, todo mundo aqui Tigrinho mandou 5 reais Você e sua gata aluna topam fazerem umas fotinhas? Você de sunga do Boston Segurando a bola laranja e ela te arranhando todo Pelo amor de Deus, cara Posso meter o seu arroba no site? Pelo amor de Deus, cara Tu mandou ainda com a voz do Mano Brau, cara Cara, eu vou te banir, cara Tô falando sério, cara Se eu descobrir quem é você, eu vou te banir Tô falando sério Pô, cara, tu se perdeu Vamos focar no negócio, cara É cupom pra todo mundo, cara É, não, quem acreditou nessa aí A grande verdade é que foi o tiro de Né, ela deu ali No final, ela deu uma A bala de prata, né? Como dizem os mais antigos Mas Não dá pra comprar, não tem não Tem cupom não Puxa a votação, puxa Eu vou no Guilherme Porque Guilherme, Guilherme Eu vou no Guilherme primeiro também Não me convenceu Copa do Mundo pro Natal Vai se foder Cara, eu, pô Acho que eu preciso ver mais do Guilherme Por mais que eu acredite Que ele esteja... Não, não é mais do Guilherme Mas não é aí, cara Pô, calma Eu vou até por todo isso, cara Essa carinha do Guilherme Eu votaria na Lua agora Na Natália Olha, Nath Já que você não contou pra tua família Nem pro teu trabalho Eu vou votar em você Pra não ter mais risco De você ficar aqui se escondo E as pessoas descobrirem Dois a dois Então eu voto em Dom Copa do Mundo, cara Copa do Mundo com o Natal aí, cara Pelo amor de Deus Ele tá ligado Ele tá ligado Ele tá ligado Lua Uma estrela linda Mas o meu voto tá em você, infelizmente Não me convenceu essa história Então tem três votos pra Natália Então Natália, infelizmente É, ela também não tava com a história muito boa, não Cara, porque não saber É diferente, tipo assim De não poder saber, tá ligado Tipo assim, isso que me fracasso um pouco No argumento dela, né O não pode saber Próximo round, senhoras e senhores Bom, seguimos Seguimos o baile Eu tenho uma pergunta pra vocês Vou começar com a Fabi Qual que é o conteúdo que mais solicitam pra você? Mas tu... Se eu tá aqui, ela foi parada Mas é verdade Tá certo, ué Mas é... E pedem mais com o dedo Não gostam de vibrador Nada disso Tem homem que não gosta Eu acho que eles pensam que tá competindo Não sei Dá ciúmes nos caras, o cara não gosta É, não, pedem só Entendi Caralho Aí, vou te falar Aí, vou te falar legal Não estou comentando aqui como que eu, assim De quem sabe como é que funciona a situação Apenas, tô falando por alto A resposta dela foi uma resposta de quem, né Pele na pele Você, Igão Mano, no geral é pôr de treino, tá ligado Suadaço? Suadinho, tá ligado? Mas foto do quê? Suadinho Foto do quê? Da chapeleta? Ah... Que... Mas se eu... Alguém tem que abordar Alguém tem que abordar Que é dinheiro, irmão? TTC Alorim sete TTC Alorim sete Mas pede o quê? Tipo... Assim, mano, eu comecei fazendo... É, eu comecei fazendo tipo assim, sunga, tá ligado? Aí foi caindo um cascalho a mais Uns pedidos no direct, pá Pô, foi impressão minha ou ele falou o arroba errado? Não era TTC Alorim sete? Ou era TTC Alorim sete? Manda, né? Pediu, toma Na hora Mas não Toma na hora, filho Pode ser, totalmente Filho da puta Filho da puta Filho da puta Pô, como é que eu queria isso? Pô, como é que eu queria isso? Pera aí, agora eu vou te pegar Não, não É, 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 não Você faz a pose de novo Piscinino? De novo? De novo Aonde que tá o celular? Aonde que tá o celular? Em celular, filho Câmera Paradinha de tripé, filho Tô totalmente novo É produção, filho Não, já Eu ia perguntar pelo que tem uma pra baixo Não, não Ih, tem essa não Não tem? Lutador Passa, faz uma Uma boa Suado então Esquece Tem dois bagulhos armados na foto É um público O Marcel tá perdido Suadinha Ah, Artuzão Eu faria tipo um bagulho assim, ó Mas a tua foi Que irmão Tá maluco Guilherme, o que que o seu público-alvo tão específico pede pra... Pois é, então Já recebi pedido de POR Ai, eu vou te falar Já que a gente tá nessa discussão aqui E a gente traz umas histórias A gente traz aqui um... Né? Uma vivência da vida Uma parada mais pra frente Pô, mano Eu não sou muito de mandar nude, né? Já falo pra vocês, né? Não sou... Você é uma pessoa de mandar nude? Você manda nude? Porque eu sou uma pessoa... Hoje eu sou casado, né? Sou casado, né? Tô namorando tem dois anos já E pô, eu vou te falar Eu sou mais fã Do semi-nude, né? Importante dizer isso Eu acho que até Hoje em dia É mais difundado essa ideia aí Público-alvo Pede no OnlyFans Hã? Te fudir, cara? Né? O semi-nude eu acho que é um pouco... É um pouco melhor Na minha opinião Te deixa um pouco mais tipo assim Caralho, tu quer mais... Tu quer ver mais Tu fica mais ansioso Tu fica mais interessado Com o semi-nude, né? Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu também nunca tive essa parada Do ângulo melhor pra tirar Eu nunca tive essa parada, mano Eu nem sei de como é a vida De quem gosta de mandar nude, mano Caralho, deve ser uma merda, cara Jota, já fez o que o Gabigol não fez? Ah, velho Se eu te falar que eu nunca mandei Eu vou estar errado, tá ligado? Tipo assim, estaria mentindo Não só pra vocês Como pra mim também Mas... Eu me arrependo Eu acho ruim Eu acho ruim Mandar foto de peitoral De coxa De pé Teve uma, inclusive Que pediu pra... Gabigol, tem vergonha? O peito cabeludo Pra tirar foto Eu falei, cara Eu não sou Eu sou o Tony Ramos, né? Numa interação que eu tive com ela Eu falei assim, o máximo que eu posso fazer pra você É tirar uma foto, fazer um vídeo E imitar a voz de Tony Ramos Não, mentira Não, chão do c******, moleque Vai tomar no teu cu, cara Tem um dos maiores sete uns das senhoras Nesse programa Imita a voz de Tony Ramos ainda Tira ele, cara Tira ele, cara Cara, eu quero esse vídeo agora Vai Dona Marta, inclusive o nome dela Aí eu Dona Marta, coisa bonita Coisa lenda, bonita Incrível você aqui E aí ela me deu Trezentão aqui no bolso do padre Caramba, onde é que você arruma esses caras, mano? Que merda Que coisa bonita Não necessariamente é só É só despido Esse meu público Ele é um público muito mais Voltado pra outras questões Mais uma vez Tá acontecendo O cara que vem aqui E expõe a gente Contou um absurdo tão grande Que agora tá na nossa mão Aceitar essa c**** Ou simplesmente p**** Não sei o que eu faço, irmão Cara, absurdo E ele foi inteligente Já tinha a carta do Tony Ramos Guardada E pra dar veracidade Ele sabia que eu pedi E ele teria pra entregar Ele entregou, de fato Um belo Tony Ramos que ele tem Eu fiquei com vergonha dele imitando o Tony O que mais pede pra você, tipo Qual é a... Eu acho que a galera mais pede É conteúdo acompanhado Eu queria entender Como que se dá o processo de início Tá, vou começar, beleza Não Acabei de falar aqui Não que eu entenda do assunto Mas quem compra essas porra Não quer Não, a primeira mina já deu a ideia Tá ligado? A primeira mina já deu a ideia De como é que é isso aí Esse bagulho Que bagulho Que mané acompanhada, cara Que mané acompanhada É, como é que é, gente? Vai começar, velho? Paga pra ser exclusivo Exatamente, Boni Perfeito Eu não quero saber Como é que faz o conteúdo adulto Eu só queria Eu fiquei curioso O processo Porque a primeira Que abriu o jogo pra gente Que foi a Tamara Tu sabe demais? Eu queria saber se eles... Cara, eu tô aqui como um locutor pra vocês Eu tô aqui fazendo a interação Alô, mozinho Alô, Gabriela Isso aqui é trabalho Tô fazendo só a leitura aqui das coisas Não quer dizer que eu sei O que um dia eu já... Tá ligado? Ah, beleza O primeiro passo que você quer É, como é que é? Vai começar, velho? Não Tô curioso, tô curioso Eu não quero saber Como é que faz o conteúdo adulto Eu só queria... Eu fiquei curioso O processo Porque a primeira que abriu o jogo pra gente Que foi a Tamara Ela trouxe que tinha um fotógrafo envolvido Eu queria saber se eles têm uma equipe Coisa do tipo Eu queria saber, tipo Vou contratar um fotógrafo Vou fazer sozinho É uma pergunta Eu faço ensaio com fotógrafo às vezes Mas a galera gosta muito da pegada amadora Sabe? Do site Eles gostam de, sei lá Vocês estão entrando na sua intimidade Do your self Do your self Do your self Sério, tem o maior setinho da história, moleque Que isso É muito mentiroso, mano E pra você, Guilherme? Qual foi o maior desafio? Foi dar o start Porque, primeiro, foi numa resenha com um amigo E aí depois eu não quis me convencer De cara De cara De cara Sacanagem Você tentou se convencer que não valia a pena? Não, na verdade, pô Pra mim, no primeiro momento Gerou como uma ideia absurda Só que Como eu já tava um pouco ali Meio perdido E ao mesmo tempo Falei, ah cara Vou arriscar e vou ver qual é Tinha fotógrafo, não tinha nada Tinha um tripé Fui fazendo fotos E fui postando pra tentar Como tu não sabe Tu tem um OnlyFansPool O chat todo conhece Deixa eu só fazer Deixa eu fazer uma pergunta agora Qual que foi o negócio mais esquisito Que já te pediram? Já pediram pra poder Ser acompanhante Essas coisas Mas eu não faço Ô Igor, nunca te pediram uma foto Assim em grupo não Dos seus amigos geral Isso é esquisito, mano Eu achei que teve que me perguntar Qual que foi mais bizarro Eu já ia te falar essa história aí Essa competição está difícil hoje Pediram uma foto da galera toda Não, da galera não João Pedro Ele foi a primeira pessoa Que fez o bagulho E fez dar certo Entendeu? Aí descobriram Que eu e ele É da mesma equipe Que luta e tal Aí me mandaram Anonimamente falar assim Mano, tem como fazer com o João Pedro? Eu falei assim Ô irmão Assim Trabalho Trabalhar trabalho, correto? Beleza Vou fazer Mas pediram pra gente simular A luta pelada, mano Aí não vai Moleque Trêsentos conto, mano Trezentos conto? Que isso? É tudo trezentos? Liquidação? Absurdo Tudo trezentos? É o teto Lutaria pelado com seu amigo Puta que pelado Eu vou ficar fudido com qualquer um, né mano? Quem será que tem o p*** menor? O Beltrão Eu e tu Vamos? Pig Deixa eu te falar uma parada, meu irmão Eu já te vi pelado Contra a minha vontade E foi uma das piores cenas que eu vi na minha vida Tô com todo o respeito, meu irmão Eu vou recusar essa luta, beleza? Não quero passar por isso de novo Tamo junto Tu ia perder essa luta pra ele? Ah Jota, por 10k tu lutava pelado com Faria? 10k é pouco, né? Tem conversa Mas 10k é pouco Trabalho é trabalho Trabalho é trabalho Trabalho é trabalho Não aceitei não, mano Foi demais pra mim De luva, pelado De luva Mano, simulação de luta mesmo Pelado, p*** Saco com saco Por aí, vai P***, é só... O que é isso? Mas não tem agarração Mas não tem agarração É do AITAI, irmão Boa, irmão Pelo amor de Deus, meu céu Pisarada Cara, o Igão de Violo tá pelado mesmo contra o Mítico, né? Todo dia junto lá Tá aqui, não precisa, irmão Vamos evitar? Pelo amor de Deus E você, meu camarada? Qual foi o pedido mais bizarro que as senhoras de idade E os senhores de idade também te fizeram? Exato Foi no período da Páscoa No período da P**** Cara, esse cara é um filho da p***, cara Esse cara, ele é um filho da p***, cara Jota, quanto tu cobraria pra revelar o mundo do seu tics vulgo gigantesco? Cara, não vamos falar disso aí, não Meu Deus Sério, eu odeio esse mulher, cara Esse senhor, cara, é um filho da p*** Me pediram pra eu ficar todo borrado de chocolate O saco do preto Isso daí, de fato, vai ficar muito colando Aí eu preferi... Tu recusou esse? Recusei esse, eu recusei E um que tu aceitou? Cara, um que eu aceitei foi, na verdade, um que a pessoa pediu pra eu fazer no Natal Com um gorrinho de Papai Noel Ah, raio Ó Sério, sério Olha pra tua cara Pô, reto, irmão Moleque O que acredita nessa p***? Tem que ter um diferencial, né? E o diferencial, galera, pelo que eu entendi, é sempre estar na temática das datas comemorativas, né? Cara, eu já recebi uns pedidos estranhaços, assim Acho que xixi é a parada mais comum, assim, que a galera pede Já me pediram, tipo, teve um cara que virou pra mim e pediu o vídeo peidando Peidando Não fui eu Sacanagem, então foi tu? Que isso, cara, não tem E tu gravou? Não Pelo amor de Deus Ele falou não fui eu E eu vou te falar, velho É uma parada que eu acredito Tá aí a parada que eu acredito 100% Ela tá na frente Ela tá na frente Ela tá na frente Ela tá na frente É isso, mano A gente falou sobre essa p*** aqui no começo do vídeo Tá ligado? P*** Não, eu não pedi A internet é isso aí Ela terminou de falar peidando todos os cinco Pum Eu só me defendi, irmão Bota o sovaco É, tem uns psicopatas que tem um sovaco Eu não conheço ninguém que faz isso, nem mais A galera gosta Eu sei Ninguém que faz isso, nem mais Pô, eu gosto de mãos, mano Eu gosto de uma unha bem feita Eu reparo, tá ligado? Tem alguma parada de você? Pô, o Chico falou aí em rede nacional E eu acabei de falar aqui pra vocês Tá ligado? Então, tu pode reparar Tu repara na orelha Tu repara num cabelo bem feito, tá ligado? Num sorriso Num bagulho diferente Pô, eu curto, mano A minha mina, a Gabriela, ela manda Tipo assim, ela faz a unha e ela manda Pô, fiz a unha Mandou a foto das mãos, tá ligado? Porra, tá maneiro Caralho, ficou maneiro Tá ligado? Eu reparo, mano Eu sou esse cara que repara O pescocinho pega demais Aí, pô, não tem nada demais de falar, velho Nada demais, velho Reparo só no coração Filho da p*** Não tem nada demais, velho Ficou horrível? Não, eu não falo que ficou horrível, né? Mas tem uns que falam Pô, essa cor não vai ficar maneira Eu sou esse cara que fala Só que ela vai lá e pinta assim mesmo Não, brincadeira Mas eu acho maneiro, pô Reparo no cabelo Aí, pô, não tem porquê não falar, pô Chico Moeda, eu gosto de sovaco Gosto de sovaco Vamos tirar uma lixeira Que tá aqui também? Vamos, vamos, vamos Você vai ser o herói nacional E assim O conteúdo temático Só vai crescer no Brasil Papo reto A c***, papo reto Todo mundo tá de acordo Pra botar nele? Eu tô, mano Tu não? Não Então quem você botaria? Só pra entender Que se faça... Sacanagem, né? Põe thai nele Tu vai tomar do que eu, doidão Bom Então é isso Então Gui A democracia falou mais alto Uma salva de palmas Tamo junto Esse maluco tinha que ser o primeiro a ser eliminado Aqui... Aqui a gente acertou Eu tenho certeza Então Família Round 3 E eu queria começar perguntando aqui pra Fabi E Tamara Tem algum cupom rolando uma parada desse tipo ali? Coeta Não Não, não É boa Tem promoção Se você assina há 3 ou 6 meses tem desconto Meu não tem não Caralho, Fabi Sem desconto Que isso, irmão A gente não tinha mandado um trem Só que... Ele tá incomodadíssimo Ah, que isso? Que isso? Que isso? Elimina ela Como assim? Pô, esse vídeo tá bom pra ganhar Esse vídeo já é o melhor desse canal Esse vídeo já é o melhor Do aqueles caras, mano Papo reto Que isso? Que isso? Ele tá pegado Que isso? Elimina ela Elimina Como é que eu não tenho cupom? Pô, com ela Desculpa 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 Tá legal Já hein Não tô ali Totinha Igão 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 Peraí Aí mano Bagulho assim Pra trabalhar com essa parada tem que ser desenrolado Tem que ter uma certa liberdade Então dá uma palhinha pra gente ali pra câmera aí, levanta a camisa, faz uma parada aí maneira. Já, como é que tu quer? Qual o ângulo, Leymar? Não, você que faz. Não, eu tava pedindo. Lá nela. Pô, tem que ter muita coisa. Tem que ter muita coisa. Tem que ter. Entendeu? Me pede. Eu vou fazer de improviso aqui, né? Fica só gravando pra vender. Joga, joga. Ele tem essa, ele tem essa. Gente, por favor, por favor. Tu falou que já tiveram uma foto de pós treino. O que tu faz depois do treino? Dá uma descansada. Então, na próxima, aqui ó. Queria saber qual o diferencial de todos, né? Perante os concorrentes. Assim. Cara, não é empanada, né? Pô, você não tem cupom é maior esculacho. Não tem como, cara. Que isso, cara? Ele tá indignado que não tem cupom, cara. Ele tá pegado, cara. Caralho, ele tá muito... Caralho, eu quero dar uma conferida. Tu não tem cupom é um esculacho, cara. Caralho, irmão. A mãozinha tá pegada, filho. Ai, caralho, cara. Cara, que vídeo bom, cara. Olha. É empanada, né, velho? É empanada. Você não tem cupom é maior esculacho. É empanada. Moleque, ela só ter oferecido cupom pro Chico tá me destruindo, pô. Ele tá indignado. Moleque, ele tá indignado. Ele tá puto. Ele tá puto. Diferencial perante os outros. O que você acha? Com mais outras meninas, a galera gosta muito da minha bunda também. Tua bunda também, Arthur? Se pedir, irmão. Ah, mate aí, Duduca. Aqui sim. De ladinho. Esse moleque é um 7-1 do caralho. Esse moleque é um 7-1. Tu viu? Trícepsada, pô. Toma. Definição. Aurélio? Aurélio? Caralho. Mano, só uma parada aqui assim. Pô, tu tem que ser um cara que tá sempre preocupado com, enfim, suas roupas íntimas, né? Correto. É, tu também. Também. Achei que tu fosse falar pro físico na luta e tudo mais. Sei lá, tipo, você lê agora, se pediram o conteúdo, tu vai lá, pum, foto da chapeleta. Não? Não tem isso. Segura vez que ele usa a palavra chapeleta. Tipo assim, ó, um conteúdo... Não, tô perguntando mesmo. É um conteúdo meio que profissional, tá ligado? Então faz o seguinte, dá só a palinha da cueca aqui de lado. Que isso? Gente, pelo amor de Deus, Maciel. Gente, alguém avisa ele que eu sou casado? Um dos maiores piscineiros da noite. É ele. Maciel. Gente, já tá. O cara já tirou a camisa, o cara já poseu. Tudo de graça, cadê? Tá burrito! Pra ver os conteúdos. Gente, eu já sei que não é esse cara, tá? Vamos entender o conteúdo? Vamos respeitar o conteúdo que eu tô buscando isso aí? Pelo amor de Deus. Fabi, quanto é que fatura, em média, mais ou menos, com o seu conteúdo? Três, três e quinhentos. Quando chega assim, datas comemorativas, por exemplo, carnaval, foi horrível. Ah, é pior? É, não sei por quê. Segreta na rua, por aí. Não sei, é, deve ser. Provavelmente a pegação tá mais fácil e o povo... Mas quando vai chegando, tipo, dia das mães e dia dos pais, é surreal. Então no inverno a coisa fica melhor. É, dia das mães do ano passado, eu fiz 6.437. Caralho! E quanto que é a mensalidade? 29,90. Tem que vender o legal. Não tem cupom? É, foda. Aí, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tá pegado, cara. Ele tá puto, não tem cupom, cara. Pô, não tem cupom, cara. Porra, eu quero entrar lá, cara. Cupom, cara. O que é a mensalidade? 29,90. Tem que vender o legal. Não tem cupom? É, foda. Aí, ó. Muito foda esse, mano. Carnaval, vagabundo tá... Esquece, porcaria. Virtual. Só quer saber dos bloquinhos... Ela tá... Ela... Galera... Parece ela. Que isso? Eu não quero nem pensar nas teorias por trás disso, tá? Deixa isso pra lá. Não fingir que isso não aconteceu. Eu ganho em torno de 3.500, 3.600. Mas em período de competição, que foi no outubro do ano passado, eu ganhei 5.000 e pouco. 5.000 e alguma coisa. Porque eu aumentei a mensalidade também, que tava tendo muito pedido. E quanto? O novo, meu irmão? Eu cobro normalmente 32. 32,99. Mas aí eu aumentei pra 50, né? Ave Maria. Ganhei uma cascada. Valorizou o passe. Tá galudo. Figuezado, tu que conhece essas plataformas aí, é um preço médio ou o quê? Não conheço. Não conheço. Tem preço de nada? Nunca, nunca. Comprei não. Nunca. Nunca, Pig. Nunca. Diante de Deus? Tu vai mentir assim. Diante de Deus? Era 12, 13. Cara, esse vídeo tá incrível, irmão. Quando não é um sono? Diante de Deus? Vai aumentar esse diante de Deus? Tempos mais simples, né, Pig? É. E hoje? Hoje eu não sei. Não gosto de verdade. Tá bom. Cara, vamos falar de dinheiro. Quanto você fecha, mais ou menos, no teu mês, assim, em média? Em média, entre 10 e 13 mil. Ai, meu Deus. 10 e 13? Vocês estão se valorizando pouco. Ai, cara! 25 dólares. Oi? O quê? O quê? O que é isso, cara? 25 dólares, cara? Tá maluco, cara? O que é isso, cara? Do OnlyFans é dólar? Ah, não sabia dessa informação. Nunca acessei o OnlyFans, não sei. Pô, mas 25 dólares é muita coisa, moleque. Caralho, 25 dólares dá quanto hoje? Real, filho. Gente, na cotação de hoje, 128 reais, cara. Por mês. Caralho. Porra, tô achando que tava falando que tu cobra galeto, filho. Então tua plataforma é gringa. É isso? É, tem brasileiro e tem gringo. E também tem o Telegram, que é a galera mais brasileira, assim. Mas o Telegram te paga? Tu recebe dinheiro pelo Telegram? Ou sabia que dá pra receber dinheiro pelo... Não, acho que ele deve te pagar por fora, né? Não, tem um aplicativo tipo um Bolt que você usa que faz a cobrança automaticamente. Ela sabe dos negócios. Caralho! Juro por tudo. Se não for ela, bro. É, mano. Estudou, tá ligado? Cara, é doideira, mano. É doideira, mano. Eu achei maneiro ele achando que se valorizou, porque começou a cobrar galo. Ela cobra 25 dólares. Pavuna, filho. Não, tá certo. Ele falou o quê? Pavuna? Pavuna, filho. Caralho! A nossa pavuna aí, ó. Isso aí, irmão, os caras. É regional, cada um tem sua região, né? Quem não tem qual, caça com gato. É, pra mim, acabou, né, mano? Não tem como. Uma mestra nos negócios. O cara tá tentando se valorizar, falando que aumentou o pano pra 50 reais. E a mulher vem falando que, pô, ganha 25 dólares. Ela, com certeza, é a braba dessa parada aqui. Vocês têm amigos no meio? Tipo, vocês produzem conteúdo. Logicamente, vocês sabem quem são outros produtores de conteúdo. Então, eu queria saber mais ou menos... Mas é que também... Poderia evitar isso também que eu vou falar agora. Alô, Gabriel. É, só parafins aqui de informação do nosso vídeo. Mas é que também, não tem só OnlyFans, né? Não tem só OnlyFans, né? Então, pode ser que... Não sei se ela tá falando isso sobre uma mensalidade ou o que ela ganha no geral, né? Porque ela colocou o Telegram também, né? Com as outras produtoras de conteúdo... Tem mais o quê? Não sei. Só tô... Imagina que não tem só OnlyFans. Contato pessoal eu tenho só com essa minha amiga. Desculpa, desculpa. Contato pessoal eu tenho só com essa minha amiga, que ela vive só com isso. Eu tenho outras pessoas que... Como você sabe que não tem só OnlyFans? Arrastando pra cima vai aparecer nos vídeos. Caramba. Aí eu assino pra poder ver. Você não consome outros conteúdos pra tipo se inspirar, buscar referências e coisas assim? Beijo. Então, você consegue me citar três pessoas desse universo do conteúdo adulto aí? E o nome eu não sei, porque é... Tem os arrobazinho. Ela tem meu voto, mano. Eu tenho meu voto, legal. É impossível, pô. Se ela tivesse... Bagulho é B. A Fabiana tá demonstrando total desconhecimento, né? Da tua própria área, né? A área do trabalho. A área é essa que a gente pesquisa e sempre tá engajado, né? A Fabiana não. A Fabiana não conhece ninguém. É impossível ela não saber alguém. Claro, pô. Para os dois, da gente fazer a nossa votação? Pode ser. Por mim, pode ser. Agora eu só não tô com tanta certeza que vocês estão, tá ligado? Eu ainda tô muito indecido de tudo, na verdade. A única pessoa que eu eliminei com uma tranquilidade foi o Guilherme. É porque, mano, na minha cabeça, tipo assim, eu tô tendencioso a alguém, tipo assim, muito forte, tá ligado? Muito forte, muito forte. Não, no caso, que é a pessoa certa. É, exato. Que é a pessoa certa. Pô, e aí tem duas pessoas que eu acho que uma tá errando mais do que a outra, tá ligado? Então assim, na minha cabeça, por exemplo, eu agora eu votaria na Fabi, tá ligado? Pra tirar a Fabi, tá ligado? Eu também. Eu acho isso. Vou na Fabi também. Se eu estiver mentindo pra vocês, a garota mormon do vídeo. Você também não é mormon do nada, né? Não. É uma dissimulada. Você vai trazer outra psicopata. Pode ser que seja. A segunda que passa aqui. Eu ia eliminar o Arthur nessa, mas... Estamos falando da maioria... Mas o... Pari, é o tipo, pari. Namoramento. Pari. Fabi, muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Ô Fabi, obrigado, viu? É só. Se tivesse cupom de desconto, né? Porra. É. O cupomzinho de leve não rola, mano. Caralho, o Ramon, ele tá incomodando... Caralho, mano. Essa história do cupom é incrível, cara. Essa história do cupom é incrível, cara. É incrível, cara. Não tem como, cara. Tá ligado? Inclusive, se quiser, DM tá aí. Só jogar lá. Rapaziada... E o negócio é o seguinte... Botar cantinato. Igão... Né? Itamara. E a gente vai votar agora em quem vence. Temos que fazer perguntas aí derradeiras, né? Boas perguntas. Ó, eu acho que uma parada que a gente não abordou ainda, que se abordou foi muito superficialmente, é sobre relacionamento. O impacto do trabalho de vocês nos relacionamentos que vocês têm. Eu namoro, pô. Até hoje. Ah, você tá seis anos juntos, né? Seis anos. Vai fazer seis anos agora. E ela não tem ciúme das meninas que pedem... Por isso que eu demorei pra começar. João Pedro tava lá, filho. Metendo marcha. Solteiro, né? O João Pedro faz essa p*** mesmo. Ele não faz não. Tá metendo, pô. Tá metendo marcha. O Arthur assistiu o conteúdo do amigo dele, não tá escrito. Ele é viciado. Só fala no cara. Aí, começou a gerar uns comentários. Ah, eu fiz a leitura. Tá ligado? Falei assim, ah, tu começou a fazer também, igual João Pedro, não sei o que lá, blá blá blá. Pô, tá pra décima vez que o João Pedro era citado no vídeo. Um grande amigo, meu. Um grande amigo. Um grande amigo. Tá certo, meu irmão. Não faz o bagulho. João Pedro faz o bagulho. Pra mim não. Se o João Pedro é um amigo ou o irmão dele, quando esse vídeo sair, ele vai ficar zoando o moleque o tempo todo falando que ele não tinha um contador. É isso que eu tô agora falando. É, ele é um dos maiores gênios do Brasil. São dois lados. O primeiro, que ele tá o tempo todo falando o mesmo nome, mesmo nome, mesmo nome. E o segundo, que eu tenho certeza que algum amigo meu faria isso comigo, e eu faria isso também. Sabe com quem? Você, Dereck. É você mesmo. Tamara, pra você, você terminou o namoro? Eu namorava na época. E aí, foi isso o causador do término ou não? Não, ele levou numa boa. Na verdade, todo mundo à minha volta, assim, meus amigos mais próximos, a galera do estúdio, ficou na moral. Ele até gravava comigo. Terminou meses depois. E nunca te pediram pra gravar você e tua namorada, não? Já pediram, pô. Mas vai continuar pedindo lá. E se pediram pra ela gravar alguma coisa? E se ela quiser gravar? Não, se ela quiser gravar, suave, pô. É porque ela não é disso mesmo. Ela paga a inscrição do seu? Ela é primeira, né, filho? É isso. Pra apoio, pra apoio. Pra apoio. Pra apoio ela, o João Pedro. 11. Pra apoio ela. Cara, assim, rapaziada, não sei a vocês, mas... Acho que o pôr... Cara, esse moleque... Cara, não tem como. Esse moleque, ele não é. Concordou se vocês estão de acordo com isso? Sei lá. Irmão, ou tu se prova que tu vende essa p*** mesmo, ou tu vai de ralo mesmo. Bota uma p*** aí pra ele. Não, não, não. Eu não quero ver nada. Com todo o respeito. Eu sou casado, mano. Não tá maneiro desde o início aí, viu? Casado. Investigação. Caralho. Pique parou, chicote... Maneiro, mano. Ai, meu Deus. Não, não. Tá lá. Ai, caralho, mano. Eu mesmo? Não tem fã, Zé, não. Só tem eu, filho. Mas eu tô... Assim, dessa dupla aqui, eu tô com uma... Assim, entre esses dois, eu tenho meu voto. Então, é porque eu só tô aloprando ele pra c***, é porque eu sei que ele não faz essa p***, tá ligado? É isso. Vai nessa, né? Fala tudo. É isso. Ele é muito sete. Ele é muito sete. Ele é muito sete. Ele não faz. Ele não faz. Ele não faz. Ele é muito sete. Bom, então, gente. Todo mundo vai na Tamara como a produtora de conteúdo adulto. Ou alguém vai no Arthur. Pô, não tem como ser ele. Ele é muito mentiroso. Parece que estamos alinhados. E eu acho que é a Tamara. Tamara, Ramon. Tamara, Tamara. Tamara, Marcel. Tamara. Tamara. Beleza. Tamara, você foi a escolhida como a produtora e a pessoa que vem... O caminho foi difícil, mas nessa final... Achei outra mina também, a que saiu antes. Eu vou cair do cavalo legal. Vai ser de preto. Não sei se eu tenho força pra continuar. Também não sei. Pô, se não for isso, acabou, gente. Tão preparados? Eu tô ansioso. É isso, irmão. Vambora. Então, que o verdadeiro produtor, produtora de conteúdo adulto, dê um passo à frente, por favor. Uma! Vamos! Irmã! 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 Vamos, time! Bonito, bonito. Eu acho que pegaram quando ela falou dólar. Depois de... Vitória! Masterclass. Masterclass. Não acredita. Masterclass daqueles caras. E eu digo mais ou mais. A gente não é mais. Igão. Caraca, eu tô vendo essa c****. Por isso que eu te alopou, mano. Pô, não quero aí, cara. Fabi, tu não faz conteúdo adulto, certo? O que que tu faz da vida? Tem um escritório de recursos de multa de trans. Quê? Se filmar transando, né? Ah, tá. Pelo menos isso. Alguma verdade tinha que ter. Alguma verdade tinha que ter. Alguma verdade tinha que ter, gente. Toda o restante é verdade. É, a história do namorado... Sim. É, eu também senti isso aí. Foi um desabafo. Foi. Foi um desabafo. Pelo menos isso, né, Fabi? E tá tudo bem. Mas é que eu tô um pouco traumatizado do candidato, do participante que mente 100%. Tu não mentiu 100%, tá maneiro. Pra mim já valeu. Tu só luta maitai, né? Mano, eu realmente luto maitai, mano. Tô correto. E o teu amigo vende mesmo. Não tem de ****, né? Vem, vende, vende. Vem, vende, vende, vende. Gastei com ele no Discord de jeito e todo. Ele matou, ele matou. O Pig matou legal. Moleque, tu cravou. Literalmente sangue. João Pedro, tamo junto, hein, meu irmão. Obrigado por deixar Igão vir aí e ser um mote da vinda dele, porque assim, um dos grandes personagens passaram aqui pela gente. Um dos maiores. Top 3. Top 2. Eu não sabia, né? Perfeito. Mas o que que é verdade? Não, o objetivo era ser unanimidade. Acho que eu consegui. Foi bem, foi bem. Mas, pô, nada disso é verdade. Eu sou professor de educação física, trabalho com um projeto de cardiopatas. Eu sou coordenador e professor com pacientes idosos, mas cardiopatas. Ou seja, tu tem relação com os idosos, mas é completamente diferente. Completamente diferente. Eu queria falar até isso pra câmera, pelo amor de Deus. Olha pra lá, Ricardo. Meus pacientes, eu não sei pra onde eu tô olhando. Meus pacientes, meus alunos. Isso aqui é uma zoeia, brincadeira. Brincadeira. Era um personagem. É pelo entretenimento. Eu tô nem com roupa de aula, não. Nath, sua vez agora. E aí, você tinha alguma coisa que era verdade? Era tudo mentira? O que 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 a gente foi bem aqui? Então, eu trabalho aqui, né? A minha família mora fora. Isso é verdade? É verdade. Eu moro aqui com o meu irmão, o Girafa, inclusive, que participou. Mentira! Caralho! Caralho! É até parecidinha mesmo. Lembra mesmo. Como é que tu é a girafa, pô? Eu sou a girafinha, ó! Caralho! Abissurdo, mano. Fala com ela, cara. Mas eu não faço conteúdo. Parece, mano. Agora que ela falou, eu só vejo já. Que isso? Eu pareço? Lembra um pouco, lembra um pouco. Pô, lembra um pouco, pô. Não tem como. Só ele que faz. Só ele que faz. Perfeito. O cupom, então, era verdade? O Rabunle tá maluco! Tá certo, irmão. Faz o desconto. Faz o desconto. Eu vou abrir uma promoção. Eu vou abrir uma promoção. Caralho! 25 dólares, filho! Mente mal demais, Tamara. Mente mal demais! Que isso? Nem estudaram. Todo mundo, o nome que foi falado aqui é o nome real. É, tá traumatizado, né, velho? Ok. Agora uma pergunta pros outros. Alguém ficou com vontade de fazer conteúdo adulto depois do vídeo de hoje? Não, né? João Pedro! João Pedro, tomara! Cara, tomara, faz aquela boa. Ela aumentou o passo, ela aumentou o passo. 25 dólares. Rouba lá, né? A galera vai achar. É, gente. Com a rouba lá embaixo, então, você que quiser ir lá. Então, rapaziada, fica aí com o treino no próximo episódio. É nóis! Ela aumentou pra 30. Tranquei ela no quarto, pulei a janela e fui pra boate. Que isso, cara? Ela tava solteira na época, a gente voltou a se conectar assim, né? Tipo, beijava na boca. Era isso. Qual que é a mamada pra ir? Foi. Como dizia teu amor? Ele, quando namorava, ele brigava, ia lá em casa chorar. Cara, não precisa. Pra você? Caralho! Desculpa. Um ano. A comemoração foi como? A gente foi no rodízio do formigueiro. Mebolo? É, bolo formigueiro, né? Cara, isso é pig, tá ligado? É beijo da amigo também, não dá não? Hã? Beijo da amigo, não dá não? Não, você é lindo? Não, você é lindo? Bom, e pra você que foi com a gente pro final? Vai rolar o vídeo. Baita vídeo. Moleque, baita vídeo, mano. Pra mim, na minha opinião, o melhor vídeo do canal até o momento. Baitão de parabéns. Tão de parabéns. O melhor vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.